Essa pessoa está segurando os documentos que é da sua mãe falecida, é verdade? É verdade. Para que ele quer esses documentos? Eu não sei. Quem é a pessoa que está segurando esses documentos, o senhor? O nome dele chama Deusimar, né? Eu não sei como é o nome dele mesmo de batismo, mas só chamo ele para o Deusimar. Ele é até o ferreiro aqui da Messias Filho. O senhor desconfia de alguma coisa? Para que é que ele está pegando esses documentos? Talvez para falsificar, né? Para vender o terreno como que seja dele. A sua mãe deixou heranças? Deixou duas casas. Ele é o que de vocês? Nada. Nada, nada. Por que ele conseguiu esses documentos, rapaz? Foi no abrir e fechar de óleo, que eu dei bobeira, né? Faz tempo que ele pegou? Foi em 2004. Aí o senhor veio aqui para tentar recuperar esses documentos de volta? Rapaz, faz é dia que eu venho para recuperar, né? Porque aí ele não quer entregar. Inclusive já me ameaçou duas vezes. Mas ele alega o quê? Por que ele não quer devolver? Porque ele comprou a casa e a mãe deu o salão, né? A mãe não deu nada para ninguém. Tudo que a mãe fazia lá dentro da casa, ela me dizia, né? Aí não deu nada para ele nem para ninguém. A sua mãe faleceu quando? Dormiu. Ela deixou um salão de umbanda, é verdade? Isso, é verdade. Até o salão ele quer se tomar posse? Quer. Aí eu fazia o quê, né? Já faz bastante tempo, pelo que o senhor disse aí, já está com um bocado de tempo que o senhor corre atrás de resolver isso. Faz, faz. E eu estou todo tempo ameaçado. E eles são quantos irmãos? Só eu mesmo. É só você? É, a herança só é minha mesmo. Você está correndo atrás no caso de uma coisa que o senhor acha que é sua, por... Não, eu tenho certeza. Você tem direito. Tenho direito. E ele está com os documentos dela? Tá. E o senhor não pode fazer nada por conta desses documentos que estão na mão dele? Exato. Aí fazer o quê? O delegado falou para o senhor? Eu vou falar com ele.